Olá gente, hoje é dia 20 de junho de 2014, é exatamente um ano, nós tínhamos um milhão de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro com uma série de exigências, com uma bandeira múltipla de tantos questionamentos e de tanta crise de representatividade um ano depois nós não temos um milhão de pessoas nas ruas, mas também não temos uma resposta adequada do poder público que não soube responder a todo esse questionamento das ruas, aos cartazes, às milhares de manifestações que depois se espalharam pelo Brasil inteiro muito pelo contrário, o governo que teve algumas derrotas, não conseguiu derrubar o Célio de Barros, o Júlio Delamare não conseguiu derrubar o Museu do Índio, a escola Fredenreich, no momento inicial reduziu o valor das passagens foi o resultado imediato daquela quantidade de gente nas ruas absolutamente indignada mas logo depois o governo foi retrocedendo, foi voltando às velhas práticas, foi voltando ao seu autoritarismo de centro na relação Estado-Sociedade e hoje, resumidamente, pensa em leis que possam aumentar a capacidade de repressão do Estado leis de terrorismo mais violentas que da época da ditadura, leis de associação a crimes de desordens leis que impossibilitem as pessoas uma cidadania mais direta é uma pena, é uma lástima, e esse sentimento de indignação não passou o que a gente espera, um ano depois, é que essas pessoas possam transformar essa sua indignação essa sua crise de representatividade em formas de participação efetiva através dos seus sindicatos, através das suas associações de moradores, de manifestações culturais da sua escola, do lugar que você mora, de forma criativa, na internet enfim, que as pessoas possam inventar, se reinventar nesse processo de busca de radicalização da democracia esse é o grande grito, esse é o grande legado que ficou das grandes manifestações nós precisamos repensar as nossas instituições precisamos ampliar a capacidade de participação efetiva e direta das pessoas decidindo naquilo que importa, na mobilidade urbana, na educação, na saúde, na qualidade de vida, na cultura, no lazer enfim, são tantas as coisas importantes do dia a dia da gente e que a gente não tem canal, não tem um mecanismo de participação porque as cidades viraram cidades negócios, autoritárias, pensadas pela lógica de quem ganha dinheiro e nós queremos cidades pensadas para as pessoas, uma cidade de direitos que essas indignações possam se reinventar em formas evidentemente inteligentes, pacíficas, criativas e transformadoras é evidente que não apoiamos nenhum ato de violência, nem do Estado e nem mesmo o ato de violência reativa às violências do Estado que a gente possa, de uma forma pedagógica, transformar esse mundo no mundo mais justo sempre